E antes de começar esse vídeo eu preciso falar pra vocês que agora no domingo vai ter um campeonato foda de CSGO Se você quiser assistir ele, tem o link aí no topo da descrição da Extreme Game League e é lá que o campeonato vai rolar O link tá aí no topo da descrição, amiguinho Clica aí pra não perder o campeonato e vamos pro seu gameplay E aí manos, aqui tá falando do Pató, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch Hoje a gente vai jogar com esse brother, Junkrat, aqui É um brother que eu não sei jogar muito bem, né, mais um Mas se você não viu, por exemplo, o vídeo de McCree ou de Pharah Se não soubesse jogar eu consegui fazer alguma coisinha na partida E nessa partida aqui a gente vai defender, né, a gente tem que segurar a turret Eu queria mostrar pra vocês as skills desse cara Bom, primeiro de tudo o E, o E dele foi uma trap Pera aí, vamos lá, eu tenho 30 segundos ainda O E ele solta uma trap, isso é bem divertido Então a gente vai, por exemplo, vamos soltar uma trap lá na beirada da base dos caras Eles vão ficar, eu acho que eles, não sei se eles vão esperar ou não, mas vamos ver, vai Aqui assim, ó Já era, então eles vão passar e pegar aquele negócio, eu vou mostrar pra vocês E tem o Shift, jovens O Shift, ele joga essa bomba E se você apertar ela de novo Opa, vai, vai Ah, eu não posso explodir, acho que é por causa do que começou o jogo Deixa eu ver Calma aí, não sei porque Aqui, ó, foi Não, amigo, eu quero estourar a bomba, caralho Caralho, por que eu não tô conseguindo estourar a bomba? Eu não sei o que tá acontecendo Pera aí Ué Ai, ai Ah tá, é porque é o botão direito Botão direito que explode Tá apertando o botão errado Desculpa, gente O botão direito você explode E aquela bomba ali, ela ou arremessa um inimigo pra distância e dá dano nele Ou ela te arremessa pra distância A parada do tiro dele é que ele solta essa granadinha que quica É uma granadeira Então você tem que ficar atirando na região ali E, velho, e dando dano nos caras Sério que o cara tá de baixo? Mano, eu acabei de jogar com esse time de zero na estratégia de turreta Que é uma das estratégias mais chatas do jogo E o cara tá de baixo atacando Ô, cacete Eu quero a bomba Explodir bem errado Matei Mano, então o negócio é isso aí, velho Você vai ficar armando trap o jogo inteiro É isso A sua própria arma Sua arma de seu tiro básico É uma arma de trap, né Então, assim Você vai ficar o jogo inteiro dando minazinha por fora Dando tiro aleatoriamente Esse tiro quica Nossa, ele é um personagem realmente bem fácil de usar Eu não sei nem que dificuldade que o jogo considera ele Mas ele é um pouco difícil de se movimentar Ele é um pouco difícil de usar as paradinhas E agora vamos usar a nossa ult Que é uma roleta insana Mas precisa de espaço pra não morrer Então foi o seguinte Deixa eu virar aqui atrás Pegar essa parada Tá, a gente vai tentar mandar a ult Aqui Ele joga essa paradinha, certo? E você tem que controlar ela Tem 10 segundos É um one hit kill Ih, faz isso aqui, ó Ah! Muito legal, né, mano Puta personagem fácil e gostoso de jogar, tá Esse é o tipo de personagem que é bem a cara do Overwatch É bem tranquilo de jogar Ele é bem legal Eu tô num 5 player kill streak insano Como vocês podem ver Vamos jogar uma trap aqui no meio Vamos começar a mandar a bomba daqui de cima, meu Se não eu ficar me movendo Pra não ficar tomando snipada de besta aqui Mas, velho Eu não preciso nem de dois de cabeça, velho É só ficar aqui, ó É só ficar, ó Clay Peguei alguém ali, eu acho Vamos jogar outra trap aqui, ó No caminho Os caras vão ter que passar, velho Vai encher o saco dele Oi, Tracer Tua linda Morre aí Morre aí, Tracer Só morre só, Tracer Vamos lá Tem que criar Tem que achar o saco desse brother aqui, velho Tentar jogar umas tirificadas nele Ai, ai, ai Para, para, Tracer Cacete, Tracer Que chato a você, né Ela veio três vezes em cima de mim Cacete Olha Agora descarregou duas rajadas de tiro em mim Consegui fazer nada Mas, beleza Tem um teleporter aqui Então a gente já vai rapidamente para a ação Os caras vão avançar muito pouco aqui No que depender da gente Ai, eu precisava de um ângulo melhor Para acertar o O O O Reinhardt Eles estão tentando empurrar, velho Mas eles não estão conseguindo Eles estão bem presos mesmo O time ficou numa formação bem chata aqui Só queria minha ult mais uma vez Para me divertir um pouco Queria focar a ult no Reinhardt, mano Beleza Travamos os caras de novo É isso aí Deixa eu botar aqui na esquininha Que é uma dessa, ó Tracer em cima da gente Tomou Opa Estou quase perto A ult Ult Não estou de ult ainda, caralho Estamos começando a recuar o bagulho deles Eles não estão conseguindo empurrar mais que isso, não Estravou os caras fodamente Cara, os brothers Eles estão muito busos Eles estão começando a ter já mega defensiva, tá ligado? Tem sniper Tem turret Os caras estão perdidos, então Já era Foi boiada essa aqui Foi boiadíssima E a gente conseguiu mostrar o máximo de desempenho do cara Ai, cacete Falta um porcentinho Vai, vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Joga a bombinha aqui Quica Ai, ai, caralho Ai, cacete Tem que ficar Ai, tomei stun Me fudi Me fudi Morri Mas foda-se Porque na real Estou de ult Eu queria meio que morrer Para usar ult Não, eu queria morrer, né Mentira Queria fazer um 7 barra Não, 7 barra 1 Tá bom Mas dá para ainda fazer coisa legal Então vamos Cadê o teleporte? Ah, acabou o teleporte Bosta Bom, vamos tentar usar o ult A ult dele é bom Porque ela é bem difícil Você gastar a ult Mas o único foda É que a ult toma dano Caralho, conseguiram, velho Se fudemos O único problema da ult dele É que ela toma dano Tá, então assim O que isso quer dizer? Que você pode se fuder Porque alguém pode quebrar a sua ult Bom, deixa eu me afastar aqui Porque eu quero jogar minha ult neles Ô, louco O que aconteceu, gente? Eu me matei, né? Caralho, eu joguei na parede É isso mesmo? Eu joguei na parede Eu me matei e matei o cara É isso que aconteceu Foi ridículo nesse grau Eu joguei a bagaça na parede Ok Eu ia me fuder nessa Porque o ult dele tem outro defeito Também como você pode ter percebido Que ele fica parado naquela posição E você não controla o personagem, né? Então você acaba levando dano pra cacete Ah, mano, a moral Agora é que se fuderam Ai, 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 ai Caralho, Tracer, sua piranha Ai Cacete que tem vida Caralho, os caras estão com quantas Tracers, mano? Tem duas Tracers? É, eles não vão ganhar com duas Tracers nunca 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 Eu gosto muito da Tracer Mas duas num time É um absurdo De um desperdício de personagem Ah, fudeu Quem me matou, velho? O Oli me matou Ah, Snipa, né? Piranha Piranha Caralho, o que tá matando Geralde De Widowmaker também, né? Tá fuda Tá fuda, diabos Lembrando, diabos Eu queria agradecer o apoio de vocês Com a série de Overwatch Eu realmente fico muito feliz De trazer o conteúdo de um jogo Que eu jogo bem, né? Vocês podem ver que o personagem Que eu jogo mal Ah Eu não preciso aparecer Pra matar o cara Blau Vamos recuar essa porra, vai Vai, só empurra Vamos empurrar Vamos empurrar Vamos empurrar Vai, vai Eita, cuzão Caraca E por essa eu não esperava, velho De repente veio o gorilão da bola roxa Voar pra cima de mim, parceiro Ei, três choque, parceiro Ei, três choque Olha A minha tom tapa ali, velho Mas tem teleporte Vamos aproveitar o teleporte Aqui dos amiguinhos Ai, cacete Problemado Sai daqui, Reinhardt, seu puto Puta, que chato Que caralho, mano Bosta de torreta Torreta Pô, os caras chegaram em outro checkpoint na risca É sério isso? De novo? Puta que pariu Os caras chegaram na risca do tempo duas vezes, velho Eles vão ganhar na risca do tempo Não é possível Eles estão com uma estratégia errada pra cacete É isso que tá me dando mais agonia Pior que tem mais um checkpoint ainda Vamos parar essa porra logo, gente Estão dando double punch aqui Bom, esse é o ponto de a gente trancar a torreta deles lindamente, né? Vamos fazer o seguinte Vai, bombita Vamos Só vamos Gente, sai da frente de todo mundo Play Errei Errei Ah Eu tentei dar a volta no escudo do Reinhardt Mas me fodi, né? Ai Dá pushback, dá pushback, 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 pushback Vou começar ali, ó Vou ficar só ali, ó Não vou nem fazer nada Ah, filha da puta Sério? Me pegou no meu pezinho? Deixa eu ver se ele me pegou no pezinho Foi isso mesmo? Filha da puta Pegou no meu pé ali Olha que merda Pegou na beirola do meu pé ali, rapaz Tu tá me tirando Só pode ser sacanagem isso Vamos pra cima, gente Vamos pra cima Vamos tentar empurrar essa porra É um minuto pra segurar esse payload, velho Ele não pode andar essa bodega Deixa eu ver Ó, daqui eu acho que eu tenho Olha ali, olha ali aquela tracer Vamos ver se eu consigo acertar aqui, ó Errei Porque eu já vi ela se movendo Pro outro lado Ah, é o seguinte, brother Aqui, ó Bomba aqui no ar, aqui, ó Tentar subir ali, pera Ah, tava com uma bomba largada lá atrás Sério mesmo? Põe a bomba aqui Tá Deu até uma visãozinha aqui legal, né De onde tem inimigo nessa bodega Tem um bastion de ult Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caraca Dez segundos Acho que vai dar, hein, mano É só a gente limpar uma vez a área do negócio ali Que tá bom Vamos ver, jovens Bom, galera Espero que tenham gostado demais desse tutorial Mais um personagem que eu assumi Que eu não sei jogar muito bem Mas que dá pra brincar Porque ele é bem fácil, né Ele é considerado a dificuldade 2 ainda Não sei porquê Porque ele é bem fácil mesmo Vamos aqui, ó Tem alguém segurando essa bodega Já é, Elvis Presley Já vez Bom, galera Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Sua favorita Esquerda no canal Para muito mais conteúdo Eu espero vocês na próxima Muito obrigado A gente até aqui Um beijo No popote Direito Aquele ali Depladox Aquele ali Tá sempre lindo É isso aí, pessoal Muito obrigado Espero vocês na próxima E valeu